Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Remove a minha pedra Remove a minha pedra Remove a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita-me 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 Como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar. Meu pai, pois a minha herança, meu pai, a dor da minha vida, meu pai, tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do pai, comer em tua mesa, meu pai, tudo o que eu sou é para ti. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser, só apenas o meu salão. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar. Meu pai, pois a minha herança, meu pai, a dor da minha vida, meu pai, tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do pai, eu quero estar na casa do pai, comer em tua mesa, meu pai, tudo o que eu sou é para ti. Viva a sua vida, meu filho que te ama, meu pai, a dor da minha vida, meu pai, o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do meu pai Comer em tua bênção, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só e a 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 ti Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha a noite como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Deixa-me acerto ao meu pai Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Quebranta-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Como um farol que brilha a noite como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Deixa-me, Senhor Quebranta-me, Senhor Quebranta-me, Senhor Quebranta-me, Senhor Transforma-me, Senhor E usa-me, Senhor Transforma-me, Senhor Transforma-me, Senhor Solta-me, Senhor Solta-me, solta-me Solta-me, solta-me Transforma-me, transforma-me Solta-me, solta-me Solta-me, solta-me